A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na manhã do sábado, 1º de outubro, nossa reportagem flagrou a água da sangra charqueada mais uma vez com coloração mais escura do que o normal. Em plena safra da tainha, os pescadores estão fazendo a entrega do peixe sobre as águas negras. O contraste desestimula o consumo, o que pode afetar a economia tapense. Até quando esse crime ambiental irá continuar? Espera-se que esse problema seja a pauta prioritária do governo municipal.